Cientistas do Messaging Extraterrestrial Intelligence International desenvolveram uma mensagem que será codificada para o sinal de rádio e enviada para o sistema planetário TRAPST-1. O sistema TRAPST-1 fica a cerca de 39 anos-luz da Terra na constelação de Aquário e tem como estrela uma anã vermelha fria. Os pesquisadores escolheram este sistema estelar porque em 2017, astrônomos descobriram sete exoplanetas, dos quais três estão na zona habitável. Para quem não sabe, a zona habitável de uma estrela é a área onde não é nem muito quente e nem muito frio, possibilitando assim a existência de água líquida, caso um planeta localizado ali tenha água. Por isso TRAPST-1 é o sistema estelar com mais planetas de dimensões semelhantes à Terra já encontrados no Universo, além de ser o sistema estelar com mais planetas na zona habitável já catalogados. Os cientistas, então, acreditam que ali há uma grande chance de existir uma civilização extraterrestre inteligente e, considerando a idade do Universo, que é de aproximadamente 13,8 bilhões de anos, provavelmente houve tempo para que uma civilização se desenvolvesse. Além disso, essa suposta civilização também é provavelmente muito mais velha que a humanidade, que é muito nova se comparado com a idade da Terra, do sistema solar e do Universo como um todo. E a ideia dos cientistas é enviar uma mensagem informando sobre a crise climática que nosso planeta vive, em que a temperatura global anda aumentando vertiginosamente por consequência das ações humanas, além da degradação ambiental, que só acelera os problemas. Como resposta, os pesquisadores esperam também conseguir ajuda, já que uma civilização mais antiga e desenvolvida pode já ter passado por isso e saber como lidar com estes problemas de forma muito mais eficiente e rápida. Para compor a mensagem, foram utilizados primeiramente a tabela periódica, pois já que os elementos químicos são universais, os alienígenas que receberem a mensagem teriam mais chances de conseguir decifrá-la. Porém, a resposta, caso ela venha, não será rápida, pois a mensagem demorará 39 anos para chegar até lá e, mesmo que respondida imediatamente, levará mais 39 anos para chegar até a Terra, totalizando 78 anos. E, de fato, o sistema TRAPST-1 é um excelente candidato para abrigar vida inteligente extraterrestre, mas talvez esta civilização não use o rádio para se comunicar ou usar em um passado distante e não possuem mais formas de captar esse tipo de sinal. Seria como tentar enviar um sinal de rádio para o passado ou, por exemplo, a Idade Média, pois, mesmo que isso fosse possível, eles nunca receberiam o sinal e nem teriam como responder. Além disso, a resposta para o questionamento dos cientistas para os alienígenas, eles mesmos já possuem e é muito simples. Porém, falta querer. O ser humano tem total consciência do que está fazendo com seu próprio planeta e sabe exatamente como parar. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vire membro. Se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.